Agora a TVC vai dar uma paradinha aqui na rua 120 Estamos falando aqui de Cordeirinho, nós vamos registrar aqui a dificuldade que tem as ruas daqui Aqui é a Avenida Central ainda, essa é a situação da Nova Maricá E você acompanha aí, muitas obras que estão acontecendo Ali é a dificuldade do carro para passar A situação aqui também perto, perto A gente vê aí que quando chove isso aqui, fica assim Vamos acompanhando aí Vai a TVC então, registrando também aqui a Nova Maricá A TVC é a TV mais perto de você Falando aqui da 120 Cordeirinho E aí E aí